Olá, salve, salve, radar! Começando e ao vivo, chegando na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal da TV, o digital, e também, simultaneamente, pelo nosso site www.tve.com.br. Clica lá na aba TV ao vivo e confere o que está acontecendo no nosso sinal. Bom, muito bem, hoje tu confere a nossa agenda para tu te programar para o final de semana que está chegando por aí e tem ao vivo no nosso palco a banda Bataclan FC, então a gente já começa de som, bora de som! Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, filé no prato, cinco, seis, remolho inglês, Sete, oito, lata de biscoito, nove, dez, comer pastéis, onze, doze, quinhentas, mil, quantas crianças passam fome no Brasil? Quantas crianças passam fome no Brasil? Quantas crianças? Quantas crianças passam fome no Brasil? Largou pras cobras, saiu da baia, largou fora, se largui, te foi-se embora Pegou seus panos, deu tchau pros mano, aqui é nós, tem só doze anos Equilibra a calota, na ponta dos dedos, linha de frente, pede sem medo Uma cara preparada, tirando o sarro Ei tio, dá um réu aí! Na ponta dos carros, cara de laje, pré-moldada, morador da quebrada Aqui é nós do pandeiro, é seu cometeiro Aqui é nós do pandeiro Olha pra cima, nunca enxerga a lua Sempre na sua, salve, tranca a rua Anjo caborteiro, da rua profissional Fica ligado, vai abrir o sinal Menino pandeiro da esquina A cara e a coragem tem sina Fazendo hora, está na terra Comeria do dia é uma guerra Menino pandeiro da esquina A cara e a coragem tem sina Fazendo hora, está na terra Comeria do dia é uma guerra Cara dura, chinelagem cansada do sol Pele de carneiro, joga futebol Não é bicho de preguiça, é bicho carpinteiro Não é lobo em pele de cordeiro Aqui é nós, vive um dia de cada vez Mais um motorista, mais um freguês Na esquina tudo é as ganhas Sabe o jeito Se dormir aqui, não acorda mais Quem muito manda, melhor faz Tá ligado, antenado, moco usado Diversos escondos Ali, 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 ali Ali do lado Na vida tudo é passageiro Tudo rola Uma calota, um carro, uma bola Bati na ponta dos dedos inteiros Aqui é nosso bandeiro 100% brasileiro Menino pandeiro da esquina A cara e a coragem tem sina Fazendo hora, está na terra Correria do dia, correria do dia é uma guerra Menino pandeiro da esquina A cara e a coragem tem sina Fazendo hora, está na terra Correria do dia é uma guerra Seu quintal é a avenida de passagem Atrás do motocicleta Vem que tem malandragem Se não se aquieta, zigue-zague Se quiser a abordagem pra esse atleta Não, não faltará coragem Banho de chafariz na praça Até que é bom Mas no inverno perde a gratis Farça e meu bom Aquele dom da raça Vira a fumaça Aqui é nóis do bandeiro Tem pé de marrom Aqui faz rap do bom Meu chapado pro sol Como pandeiro não Ele não tapa Ouviram na Ipiranga Vindo pra Vila Mapa Na cabeça das ideia Cantando a seta Não tem modeta Pula a roleta Malabarismo, brincadeiro Dilúvio abre o braço pro guerreiro No retrovisor o brasileiro Igual a solidão plural Você tem replay no outro sinal Menino pandeiro da esquina A cara e a coragem tem sina Fazendo hora extra na terra Correria do dia é uma guerra Menino pandeiro da esquina A cara e a coragem tem sina Fazendo hora extra na terra Correria do dia é uma guerra 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 Correria, correria Aquele moleque que sobrevive como mando dia a dia Tá na correria como vive a maioria Preto desde nascença e escuro de som Eu nunca vi ali igual no futebol Aquele moleque que sobrevive como mando dia a dia Tá na correria Preto desde nascença e escuro de som Eu nunca vi ali igual no futebol É meu moleque que sobrevive como mando dia a dia E meu moleque que sobrevive como mando dia a dia Bataclan FC segue aqui no palco do Radar Fazendo som e mastigando poesia na sequência Depois a gente fala também sobre o show que acontece no dia 5 de janeiro Lá no Sesc Canoas Mas agora tu confere a nossa agenda Com dicas do que fazer nesse final de semana Passam a noite torta Contando estrelas Noitos ficam a noite É com o Jabá É com o Jabá Pra tocar o meu samba na rádio Um cascalho vou ter A violência não é natural Eu vou te contar o segredo meu velho Largue aquilo que não é Ultimamente tenho andado de cara Uma falsidade que vem das palavras Como amizades pesadas Olha a minha saudade Olha a sua saudade Não tem muito pra te contar Despromessa a Deus dará E o caminho que o... É com o Jabá É com o Jabá É com o Jabá É com o Jabá O barco de Israel É com o Jabá Ou mesmo que o Jabá É com o Jabá Vamo que vamo que o som não pode parar Meu São Jorge desfraudar Meu São Jorge pendurar Na parede do meu quarto Dá-me força pra lutar Proteção ao nosso lar E o bom fruto do meu suor Canto para quem quiser ouvir meu canto Manto para quem quiser vestir seu santo Todo canto, todo pranto, todo santo, santo homem Todo homem navegando quer um porto Quando a noite o sol se esconde em desencontro Quando a lua em pedaços e assombro Todo canto, todo pranto, todo santo, santo homem Todo homem é divino e profano Toca a fumaça pro céu Toca a supa pro progo Pipoca e bala de mel Então toca Toca a fumaça pro céu Toca a supa pro progo Pipoca e bala de mel Simbora, simbora Simbora, 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 simbora Simbora Meu São Jorge desfraudado Meu São Jorge pendurado Na parede do meu quarto Daí-me força pra lutar Proteção ao nosso lar E o bom fruto do meu suor, do meu suor Canto para quem quiser ouvir meu canto Manto para quem quiser vestir seu santo Todo canto, todo pranto, todo santo, santo homem Todo homem navegando o que era um porto Quando a noite o sol se esconde em desencontro Quando a lua em pedaços e assombro Todo canto, todo pranto, todo santo, santo homem Todo homem é divino e profano Toca a fumaça pro céu Toca a supa pro progo Pipoca e bala de mel Então toca Toca a fumaça pro céu Toca a supa pro progo Pipoca e bala de mel De mel, de mel Toca a fumaça pro céu Toca a supa pro progo Toca a fumaça pro céu Toca a supa pro progo Toca a fumaça pro céu Toca a supa pro progo Todo jogadeiro e todo povo do litoral Toca a fumaça pro céu Todo o sabor pro tupinambá Toca a supa pro progo 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 A missão dessa linha é dar combate aos malfeitores do espaço Radar de volta Ideias e tudo mais o que rolou No concurso de moda inclusiva Uma das atividades do curso de design de moda da Ubra Tu vai conferir agora na reportagem da Patrícia Salvadori Uma moda pensada pra se adaptar às necessidades de pessoas com deficiências físicas Alternativas flexíveis de vestuário resolvem problemas práticos Como costuras, bolsos e zíperes que não machucam Modelagens mais curvas, etiquetas em braile Oferecer variedade de roupas para o segmento que estejam na moda Com cores bacanas, estampas atuais e cortes adequados Certamente também estimulam a autoestima Todo o processo de moda inclusiva Como começou ou por concurso ou academicamente Ele foi muito na parte funcional das peças Trazendo um conforto funcional Pra poder se vestir sozinho E atualmente, através dessa propagação Dessa difusão da moda inclusiva A gente consegue ver muito mais roupas pensadas Com tendências de moda Doze criações de designers da região metropolitana da capital Mostraram suas ideias Passaram por um crivo de jurados E receberam apoio da Associação Canoense de Deficientes Físicos Essa foi a segunda edição do concurso A gente conseguiu trazer, ampliou um pouco o concurso Não só pra vestuário, mas também pra acessórios E aí inclui também outras questões Não só modo específico Mas as outras áreas do design Podendo participar É uma camisa social Que ela tem velcro frontal completamente Pra possibilitar que a pessoa vista E dispa de uma forma mais rápida E os botões são só acessórios Como a gente chama E a saia é uma saia de pregas Que são pregas apenas frontais Como qualquer coisa nas costas pode machucar Porque as pessoas passam muito tempo na cadeira de rodas Eu fiz sem bolsos, sem pregas atrás Pra que isso não fosse machucar a pessoa E é uma coleção a gênero A saia também, ela abre totalmente Pelo lado com velcro O que possibilita também que a pessoa vista sozinha Sem ter que, por exemplo, deitar numa cama Pra vestir a peça Ela pode simplesmente colocar a peça em cima da cadeira E sentar em cima É muito mais fácil E ela também possibilita na questão de sonda também Sonda urinária pra essas pessoas Porque muitas delas utilizam sonda urinária E elas não precisam estar passando a sonda Porque como tem abertura total do lado É bem mais fácil pra tirar e colocar O meu look é destinado aos eficientes visuais Tem um código de cores na roupa E o estudo foi feito através do Felipa Color Code Código de cores Com as formas geométricas já conhecidas mundialmente Quadrado, triângulo, redondo Então cada cor tem uma respectiva cor Então a junção das cores Formam novas cores também E as suas variações Então nesse caso Quando tem três taxinhas Seria o preto E é localizado como um elemento de design Justamente pra mostrar Pra ter essa inclusão social E a vestimenta pode ser comprada Tanto pelos deficientes visuais Para quem não é portador também Justamente é uma inclusão universal E ela foi destinada também Colocada estrategicamente Como aqui na frente da camiseta E aqui no lado da calça E a calça tem dois tipos de tecido Então ele pode tocar na calça dele Saber o recorte O zíper que está aqui Qualquer textura que ele queira tocar E saber do look que ele está pegando Sete em cada cem pessoas no Brasil Tem algum tipo de deficiência Os dados do IBGE Com base no censo demográfico de 2010 Falam por si Possibilitar a autonomia no vestir Vai criar soluções que facilitam O cotidiano de muita gente E tem às vezes alguma deficiência Acaba por não fazer a sua própria compra Acaba que os pais, familiares Compram e levam pra vestir Então ele em alguns casos Não tem esse poder De escolher a roupa Porque não tem acesso Os provadores não são acessíveis Porque às vezes Pra ti entrar na própria loja Tem degraus E dificulta muito a locomoção No caso de cadeirantes Então eu acho que essa propagação Da moda inclusiva E principalmente de grandes marcas Tendo essa responsabilidade De pensar em moda inclusiva E colocar no mercado Roupa mais funcional Roupa adaptável Pra todos os tipos de público Tem feito com que a gente Pense mais sobre o assunto E acabe tendo mais acesso a ele De volta pro palco do Radar Pra trocar uma ideia Com o pessoal da Bataclan FC Rapaziada com mais de 20 anos De história de banda Mas a banda tá numa nova fase Agora misturando várias outras paradas Na realidade Alguns trabalhos Anexando coisas Trabalhos também Trabalhos solos do Richard Serraria E mastigando poesias Então o show Que vai rolar Que já tem rolado É capitalismo E esquizo poesia Como é que é essa história De Serraria Essa história é um doc cênico Que a gente vem pesquisando Também essa linguagem Assistindo nos últimos tempos No palco geratório Também Dentre outras pesquisas Essa linguagem do doc cênico Em que a gente pega também Elementos das artes cênicas Da performance também Que é o corpo, palavra E a gente juntando com a história Da Bataclan Canções Pensar também que Diferentes formas Que a gente pode materializar A poesia Uma delas é o rap Outra forma a canção Outra forma o islam E também aquilo Que a gente poderia chamar De uma leitura dramática Ou a mastigação de poesia Que era a parada anterior Da Bataclan 2015, 2016 Nesse momento A gente aglutinou Todos esses elementos O corpo, palavra Naquilo que a gente pode chamar Também de palavra Para a gente construir Um espetáculo Junto com a Lorena Sanches Que está fazendo Orientação cênica Do trabalho E trazendo também Essa dimensão Nossa Senhora da Tecnologia O DJ A centralidade Dessa linguagem O DukeJ Com a gente também A nossa Santíssima imagem Tudo aquilo Que é a projeção A luminosidade A luminosidade O celular Como uma linguagem Também E também A coisa do sampler Eu tenho trabalhado Também com o sampler E com esses três elementos Esse vértice A santíssima trindade O sampler O DJ A tecnologia E ao mesmo tempo A imagem Com o formato tradicional Baixo, guitarra Bateria E a percussão O elemento central Da Bataclan Junto com o teclado Também E a percussão A nossa ideia Sempre já Antiga e fundadora Da Bataclan Trazer elementos Do samba gaúcho Poder mostrar Essa musicalidade Negra Na música Do Rio Grande do Sul Nesse formato Mais pop Então Arte local O global E o local Junto Bataclan Feito carreto Bom Além dos dois discos Lançados Das músicas Que estão Nesses dois álbuns Tem músicas novas Entrando nesse repertório Além das poesias De vocês E das poesias De outros autores Também Na verdade São três discos Da Bataclan 2002 Armazém de Mantimentos 2006 Assim falou Bataclan E 2015 A Teimosia da Felicidade Que é onde a gente Faz a brincadeira Com os mastigadores De poesia Ronald Augusto Demetrio Xavier Mário Pirata Diego Dourado Nanda Barreto E o Flávio Alves Um poeta lá de São Paulo E são três discos E a gente está aprontando O quarto disco Que a gente vai gravar Já a partir de janeiro Depois do show A gente já está com datas Inclusive marcadas Para fazer na Fly Audio Com a direção do TUT Que hoje está aqui Com a gente na bateria E também vai trabalhar Nesse disco Na direção Dessa produção Da Bataclan Então Já tem músicas novas Dentre elas O Bagulho Islâmico Dentre elas Pachamama Revolução Que é a canção Que a gente vai fazer agora Também Que passa papá E outros temas Esse show Do dia 5 De janeiro No Teatro do Sesc Em Canoas A gente aproveita Para convidar Todas as pessoas 5 de janeiro Meu aniversário Dia 6 Aniversário do Bode Também dia 7 Aniversário do Duque Também ali no início De janeiro 5 de janeiro Em Canoas A gente vai apresentar Então canções do primeiro disco Do segundo Do terceiro E já material Que vai sair no quarto É um grande mix Um compilado Uma antologia Poética No formato canção Bom lembrando também Que como o pessoal Tem trabalhado Muita questão Da performance Isso também resulta Também em vídeos Que acabam indo Para esse outro Grande portal Que é a internet Queria agradecer A presença de vocês Para a gente poder Escutar uma música Na íntegra Se for possível E a gente dá uma corridinha Para o programa Para o espaço do programa Caber toda essa Multiplicidade de informações A gente vai encerrando O negócio bombando A gente está recebendo Aqui ao vivo Nesse momento Um WhatsApp De um cara lá do Uruguai Chamado Eduardo Galeano Como é que é essa história Lula Que passa a mamar O capitalismo esquizo Pois ia ao vivo Aqui desde Radar TV Recebendo aqui Um WhatsApp De Eduardo Galeano Que diz assim Soñan las pulgas Con comprarse un perro E soñan los nadies Con salir de pobres Que les llueva la buena suerte Que les llueva a cántaros La buena suerte Pero la buena suerte No llueve Ni ayer Ni hoy Ni mañana Ni en lluvia fina Les cae la buena suerte A los nadies Aunque se despierten Y se levanten con pie derecho Les pique la mano O cambien la escoba Toda vez que cambie el año Los nadies Us ninguém Los hijos de nadie Los dueños de nada Us ninguém Los nadie Los ninguno Los ninguneados Corriendo la liebre Muriendo la vida Jodidos Re jodidos Re jodidos Que no son Aunque sean Que no tienen cara Sino brazos Que no tienen nombre Sino números Que no figuran En la historia universal Sino en la crónica roja De la prensa local Los nadies Que cuestan menos Que la bala Que los mata Menos que la bala Que los mata Us ninguém Custan menos Do que la bala Que los mata Menos Menos Do que la bala Que los mata Escorre em sangue Resolución Nem todo menino É Deus Nem todo bom É Jesus Nem todo espírito É santo Nem todo morro É da cruz Nem toda quarta É de cinza Nem toda sexta É santo Nem todo domingo É de resurreição Nem toda pedra É redonda Nem toda chácara É da fumar Nem toda cidade É baixa Nem toda vila É Brasil Nem todo moinho É de vento Nem toda redenção É bom fim Nem toda vila É jardim Pate a mama em chamas Babilônia destruição Pate a mama me chama Vamos arriba Revolução 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 pra nós Revolução Então se a ilha é pintada A minha rua é da praia A praia já foi de belas E a bela nem sempre é vista